No primeiro ato, já como governador de São Paulo, João Dória assinou um projeto de lei para extinguir seis empresas públicas. A posse dele e do vice foi hoje na capital paulista. A primeira cerimônia foi na Assembleia Legislativa do Estado. João Dória e o vice Rodrigo Garcia foram recebidos pelo presidente da Lespe, Cauê Macris. Desde a chegada de Dória e Garcia até a assinatura da posse foram menos de 20 minutos. Depois foi a vez do primeiro discurso como governador. Dória garantiu que a gestão dele vai atender não só os grandes centros, como também as cidades do interior. Serei um governador municipalista, descentralizador e vamos atender igualmente os pequenos, médios e grandes municípios. Por isso, inclusive, criamos uma nova secretaria, embora reduzindo de 25 para 20 secretarias, conseguimos, nestas 20, criar a Secretaria de Desenvolvimento Regional, especificamente para atender com dignidade, com presteza, com modernidade, prefeitas e prefeitos das cidades da região metropolitana, do litoral e do interior do estado de São Paulo, além, evidentemente, da nossa capital paulista. Na primeira medida como governador, Dória assinou um projeto de lei que será enviado para aprovação na Lespe, que permite ao governo do estado acabar ou fundir empresas públicas, entre elas a derça, e reforçou a necessidade da redução da máquina pública. Menos governo, menos estado, menos estatais, menos privilégios, mais segurança, mais saúde, mais educação, mais oportunidade, mais emprego. Esse será o lema do nosso governo durante quatro anos de gestão em São Paulo. Ao anunciar nove integrantes do governo de Michel Temer para as secretarias e vagas no alto escalão, Dória reforçou a postura que deve ter durante o mandato. Ele afirmou que deve apoiar o governo de Jair Bolsonaro. O nosso governo vai ajudar o Brasil. Vamos apoiar as iniciativas do presidente Jair Bolsonaro, todas que promovam o progresso do Brasil. Em seguida, Dória e Garcia foram para mais uma cerimônia, desta vez no Palácio dos Bandeirantes, onde eram esperados pelo já ex-governador Márcio França. E olha, outro decreto assinado hoje prevê que contratos de obras que custem mais de 10 milhões de reais recebam autorização prévia das secretarias de governo e da fazenda e planejamento. As pastas vão verificar aspectos financeiros e orçamentários. As pastas vão verificar aspectos financeiros e orçamentários. Obrigado.